Olá, caro torcedor! É hora do nosso giro de notícias do Botafogo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo e se inscreva agora. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações em primeira mão. Hoje, trazemos informações exclusivas sobre o goleiro Lucas Pérez, que falou sobre a oscilação da equipe e a importância de se manter unidos para superar os momentos bons e ruins ao longo do ano. Apesar dos resultados negativos, Lucas destacou que a equipe está trabalhando duro e que acredita que as vitórias vão voltar. E falando em novidades, há rumores de que o Botafogo estaria avançando nas negociações para contratar o lateral esquerdo Diogo Barbosa, de 30 anos, que atualmente pertence ao Grêmio. Diogo não vem sendo muito utilizado pelo técnico Renato Gaúcho, devido à forte concorrência pela posição no time Gaúcho. Sendo assim, a transferência para o futebol carioca pode ser vista com bons olhos pelo jogador. Será que ele seria uma boa opção para sombrear Marçal? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo para que o YouTube continue nos recomendando. Nosso objetivo é mantê-lo sempre informado com as últimas notícias do Botafogo. Até o próximo vídeo, torcedor!